Vamos agora acompanhar os trabalhos do plenário que foram abertos pelo deputado Cristiano Silveira e agora passará a leitura da ata da reunião. Vamos acompanhar. Ata da 26ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 9 de abril de 2019, presidência do deputado Cristiano Silveira e da deputada Andréia de Jesus. Às 14 horas e 2 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, momento em que faz uso da palavra para discuti-la o deputado Alencar da Silveira Júnior. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. O deputado Fernando Pacheco, primeiro secretário adiadoque, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados as propostas de emenda à Constituição nº 26 e 27 de 2019, os projetos de lei nº 550, 606 a 608, 610, 612, 615 a 617, 619 a 624 de 2019. Os requerimentos nº 677, 679 a 712, 714 a 732 de 2019. E os requerimentos ordinários, nº 340 e 346 de 2019, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno. O requerimento nº 713 de 2019. São também encaminhados ao presidente de comunicações dos deputados Sábio Souza Cruz e Alencar da Silveira Júnior. Proferem discurso dos deputados Gleicon, Franco, Dalmo, Ribeiro, Silva e André Quintão. A deputada Beatriz Serqueira e os deputados Betão e o coronel Sandro. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, determinando a anexação do projeto de lei nº 922 de 2015 ao projeto de lei nº 2197 de 2015, por guardar em semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 684 a 710, 718, 721, 722 a 725, a 728 de 2019. Defere o requerimento ordinário nº 346 de 2019. Indefere o requerimento ordinário nº 340 de 2019. Após questão de ordem suscitada pelos deputados Mauro Tramonte e Cleitinho Azevedo e pela deputada André de Jesus, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, deputado Braulio Brás. Obrigado, senhor presidente. Venho aqui manifestar, senhor presidente, meus votos de pesar pelo falecimento de uma figura pública que é o vice-prefeito Santa Bárbara de Monte Verde, uma figura ímpar, uma pessoa decente, trabalhadora, que viveu conosco durante muitos anos, uma pessoa que amava a sua cidade de sobremaneira, amava o seu povo, prestou grande serviço àquela população, Santa Bárbara de Monte Verde. Esse meu voto de pesar é também o voto de pesar de minha família, de todos nós, deputados e deputadas dessa casa, que sabemos valorizar aqueles que, junto conosco, trabalham pelo bem-estar do povo mineiro. O senhor Tião Lima está, nesse momento, com certeza, ao lado do senhor, desfrutando o descanso eterno junto ao pai nosso. Que a família tenha o consolo de ter convido com uma pessoa, como o senhor Tião Lima, de Santa Bárbara, do Monte Verde. Nosso voto de pesar. Senhor presidente. Prássico Teata, deputado Virgílio Guimarães. Justificando a minha ausência na sessão de ontem, registrar o falecimento de uma grande matriarca, com grande importância, na cidade de Brasília e de Minas, estive lá no seu sepultamento, a conhecidíssima chamada de Mãe Negra, Dona Negra, várias famílias reunidas ali da região. Então, eu queria registrar, justificar a minha ausência, mas, sobretudo, registrar, lamentar, pedir um voto de pesar pelo voto de uma pessoa tão ilustre, tão respeitada, tão importante em toda a região ali do Norte de Minas, ali do entorno de Brasília e de Minas. Mas aproveito também um dia triste, feito hoje, registrar também o oferecimento, não sei se alguém já fez, não estive aqui ontem, da nossa querida Dona Lucinha, a linda do Cerro, houve a cerimônia de sua cremação, do seu corpo hoje. Mas também, eu quero registrar, lamentar aqui, o doutor Zé Domingos, ex-vereador, durante longo tempo, vereador de Belo Horizonte, pai de um deputado aqui dessa casa, deputado Anselmo Domingos, uma pessoa, um médico respeitadíssimo, uma figura emblemática, como amigo, como político, como cidadão, o seu oferecimento, quero registrá-lo, lamentar, e registrar aqui o nosso voto de pesar pelo oferecimento do doutor Zé Domingos e também a nossa solidariedade ao ex-deputado Anselmo Domingos. Continuando a discussão alta, para discutir, deputado Gleicon Franco. Sr. Presidente, demais deputados, distrito público nos acompanha, eu também gostaria, com muito pesar e com profunda tristeza, comunicar a casa o falecimento no dia de ontem de uma das principais lideranças do alto paropebre Vale Piranga, nosso querido ex-prefeito, da nossa querida senhora de Oliveira, Sebastião Araújo de Oliveira, nosso querido Chãozinho. Ele veio a falecer após ter sido submetido a uma cirurgia cardíaca e ficamos com bastante pesar. Perdemos uma das principais lideranças da nossa região. Perdemos uma pessoa que teve sua vida pública sempre pautada no elevado espírito público, na capacidade singular de gestão. Teve oportunidade e privilégio de ter sido prefeito de senhora de Oliveira por três mandatos. foi presidente da associação que defende os interesses da nossa abrigo-região do alto paropebre Vale Piranga. Então, a nossa região está bastante consternada e gostaria de reiterar aqui mais uma vez a minha solidariedade com a família, com os companheiros e com as lideranças políticas que estão bastante tristes neste momento. Perde a região, perde Minas Gerais, perde uma das principais lideranças do nosso Estado. É o que tinha, senhor presidente. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado professor Wendel. Na sua ausência, com a palavra, a deputada Leninha. Também na sua ausência, deputado Cristiano Silveira. Aqui estou abdicando do meu direito de fala. Na sequência, deputado Carlos Pimenta. deputado Cristiano, deputado Cristiano, deputados presentes, senhores deputados, senhoras e senhores. O jornal O Tempo, na sua publicação de hoje, ele traz a matéria de que o Estado acaba com o ensino integral na maioria das escolas do Estado de Minas Gerais. A senhora secretária esteve hoje na comissão de educação discutindo esse tema. Infelizmente, pela coincidência de horários com a comissão de saúde, posteriormente, com a comissão de energias renováveis, da qual participamos até às 13 horas e 40 minutos, eu não pude estar presente. Pelo menos, eu me poupei de ouvir da secretária de Estado de Educação de Minas Gerais de que o Estado estaria acabando com a maioria das escolas em tempo integral por falta de recursos para custear a merenda escolar. É duro quando você escuta uma alegação desta, principalmente levando em conta que essa medida estará impactando cerca de 111 mil alunos que participam desse período de tempo integral nas nossas escolas públicas e também 9 mil professores designados. eu pelo pouco que sei a merenda escolar parte dela é financiada pelo governo federal e parece que dos 2 reais por aluno 1 real é financiado pelo governo federal e 1 real é financiado pelo governo do Estado. é impossível você pensar na menor possibilidade de crescimento meu caro colega e amigo Gleico quando você não investe quando você não prioriza essa escola básica e é por isso que Minas tem dado saltos de retrocesso quando se avalia o IDEB quando se avalia todos os números ligados a Minas Gerais nós que estávamos nos primeiros lugares nós estamos caindo para o fim da fila entre os Estados brasileiros muito atrás de Pernambuco muito atrás de outros Estados que não tem a capacidade financeira como tem em Minas Gerais já vi cortar recursos de todos os setores se não tem um dinheiro para poder fazer uma determinada obra se você não tem um dinheiro para aplicar para investir num determinado setor dois pontos são essenciais num Estado que quer progredir que quer desenvolver a saúde e a educação a saúde está nessa situação que nós estamos vendo aí ainda ontem nós discutíamos sobre a paralisação dos nossos hospitais regionais sobre as dificuldades que estão passando a maioria dos hospitais de Minas Gerais aliás no dia 25 agora eu volto a repetir bater nessa mesma tecla o hospital Santa Rosália de Tioflotone com mais de 350 leitos leitos de UTI pronto-socorro alta média e complexidade vai ser o dia em que esse hospital estará marcado e fadado a fechar suas portas um dia antes nós vamos nos reunir aqui na Assembleia numa audiência pública então em saúde quando você não tem como economizar na saúde você tem a pessoa que não tem dinheiro que não tem recursos precisa de um medicamento o Estado tem que socorrer essas pessoas e faltam medicamentos básicos essenciais remédio para pressão para diabetes para hipotireoidismo você chega lá no posto de saúde você vai procurar você não consegue inventaram uma malfadada consulta W o nome até engraçado né consulta W aqui em Minas Gerais em que o paciente ele não tem o direito de poder escolher o seu médico ou hospital para poder fazer uma cirurgia o paciente é encaminhado para o gestor a Secretaria Municipal de Saúde ali esse paciente é por sua vez encaminhado para um especialista da rede estadual é feito o diagnóstico esse paciente volta para a Secretaria e cai na fila única e não sabe quando vai ser operado ou vai ser atendido nem qual hospital porque tem que obedecer a disponibilidade da fila única e muito menos sabe quem é o médico que vai poder atendê-la tem que ser o médico que está de plantão naquele hospital naquele dia em que chegou a vez do paciente então eles procuram de todas as maneiras dificultar a vida do cidadão eu não sei se isso partiu do Ministério da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde Minas Gerais ou do Ministério Público porque muitas vezes as determinações elas saem da mesa de um procurador de um promotor de justiça que muitas das vezes também não conhece o dia a dia o sofrimento que passam os pacientes do SUS então esses dois setores que não tem como você postergar mais adiar mais uma decisão de se fazer um exame de se fazer uma cirurgia ou de atender as nossas crianças ou de atender as nossas crianças elas estão exatamente na linha de confronto na linha de pensamento dos gestores que está fazendo essa baderna essa bagunça toda aqui no nosso Estado estou falando João do que o Estado uma uma reportagem do jornal O Tempo vai acabar com o ensino integral na maioria das escolas o senhor que sempre fala da sua mãe que foi professora e nós estamos vendo isso aqui são 111 mil alunos e alunos pobres alunos que muitas vezes eles vão para a escola para poder alimentar um pouco melhor vão para a escola para poder ter condições de poder evoluir nos seus estudos e essas escolas em tempo integral vão acabar não é possível eu fico imaginando o constrangimento da secretária aqui hoje para anunciar que ela por falta de um real por aluno não tem o dinheiro para comprar merenda e por não ter a merenda vai terminar com as escolas em tempo integral eu entendo que essa casa ela não pode ter esse esse comportamento passivo eu estou achando nós muito a turma aqui desse mandato dessa legislatura meio meio acanhado tem uns companheiros como o Cleitinho aí que é que é meio estourado e tem que ser dessa maneira mesmo sabe a indignação muitas vezes nos obriga a falar as coisas mas nós não podemos ficar desse jeito não Cleitinho vem aí o governo manda 700 vigilantes embora a gente vai usa grita se pernia fala uma coisa fala outra e você não vê solução depois vem a MGS a rua a turma toda né e agora terminando acabando com as escolas em tempo integral nessas escolas estão exatamente as pessoas mais pobres são os mais vulneráveis os professores designados que foram convocados para estar ali para poder estar ajudando as crianças então é isso que está acontecendo em Minas Gerais é isso aí que nós estamos vendo o governador hoje comemora 100 dias de governo nos Estados Unidos e está lá a turma toda reunida lá o secretário de saúde não pôde vir hoje da comissão de saúde foi convocado não pôde porque está participando do evento dos 100 dias e nós estamos vendo aí a saúde claudicante nós estamos vendo aí a educação dessa forma atingindo os mais humildes os mais pobres e nós vamos estar aqui hoje xingando um bocado nos rebelando contra as suas decisões mas fica o dito pelo não dito eu vou passar para o Gleico para a Marília depois eu quero voltar também sobre a questão da Unimontes o Gleico por gentileza eu vou ser breve deputado Carlos Pimenta a nossa fala vai nessa linha hoje inclusive está acontecendo lá na comissão de educação essa discussão a respeito do fechamento de vagas na escola de tempo integral inclusive eu tive a oportunidade de manifestar lá e fui no sentido na mesma linha de vossa excelência quando nós podemos perceber que na fala da nossa secretária do nosso vice líder de governo se colocou os dados frios numéricos da situação e pouco se falou na solução então nós temos que trabalhar e foi o que eu solicitei lá na audiência que nós não tomemos essa decisão precipitada que nós suspender possamos suspender essa medida porque como vossa excelência colocou vai prejudicar o segmento da população que mais necessita da participação do governo vão prejudicar aquelas famílias que mais necessitam nós vamos nós vamos atuar negativamente numa das áreas mais sensíveis mais caras aos mineiros que é a nossa educação principalmente a educação das pessoas e de famílias mais carentes então pedimos que essa medida fizemos esse apelo ao governo do estado que não tome essa medida que possamos sim criar um grupo de estudo capitaneado pelo presidente dessa casa nosso deputado Agostinho Patruz com o governo do estado juntamente com a bancada federal para que a gente possa ir no governo federal e cobrar essa dívida histórica que a União tem com o nosso estado que nós possamos sensibilizar e eles tenham o mínimo de consciência para que a gente não possa tomar essa infeliz medida que vai ser para nós um péssimo exemplo para todo o país então estamos nessa linha e espero que possamos sensibilizar o governo do estado para que não tome essa medida que vai ser um verdadeiro desastre muito obrigado Gleick Marília por favor deputado Carlos Pimenta eu também estive na audiência da comissão de educação e lá tive a oportunidade de me manifestar contrário a essa política de fechamento das escolas de período integral deputado a cada dia nós somos surpreendidos aqui no plenário ou nas ruas por uma medida do governo Romeu Zema como o senhor mesmo disse já tivemos aqui as manifestações dos trabalhadores e trabalhadoras da MGS tivemos aqui a manifestação dos vigilantes das escolas públicas e vossa excelência esqueceu da reforma administrativa que é uma questão inclusive da sua pasta da sua comissão trata-se dessa temática na sua comissão que é a proposta de fechamento da escola de saúde pública de Minas Gerais é nosso ver a meu ver os problemas de Minas não podem ser enfrentados com colocando como bode expiatório o servidor público ou diminuir com diminuição do serviço público em Minas Gerais os problemas de Minas Gerais são mais sérios claro muito ligados à situação conjuntural de queda de receita de recessão econômica de estagnação da economia mas o governador se ele não fizer um processo de articulação política para enfrentar a raiz do problema que é lutar para que o governo federal remunere Minas Gerais com aquilo que é devido a Minas Gerais no que se refere a lei Candir a União deve 135 bilhões a Minas Gerais se o governo do estado não negociar a dívida de Minas Gerais com a União nós não estaremos enfrentando o problema e daqui a algum tempo estaremos fechando mais serviços públicos mais equipamentos públicos então quero compartilhar na sua intervenção também é a minha preocupação também tem sido a minha postura de denunciar e discordar dessa linha mas me colocar disponível para estar junto do governo caso ele ache necessário promover essa articulação no sentido de defender Minas Gerais e defender o nosso povo e já declarando a minha posição contrária a qualquer adesão ao regime de recuperação fiscal porque isso vai significar não só colocar o servidor público como bode expiatório como também prejudicar as estatais mineiras com venda de estatais semig copasa e as nossas estatais de Minas Gerais obrigado Marília na próxima reunião com a palavra deputado Guilherme da Cunha Boa tarde Boa tarde Sr. Presidente Boa tarde colegas Boa tarde à população que se encontra nas nossas galerias e também a todos que nos assistem em casa hoje é o centésimo dia da gestão Romeu Zema e é um dia muito importante significativo. A gestão começou enfrentando desafios gigantescos e o primeiro deles foi conhecer qual era a real situação do Estado. Infelizmente, durante o período de transição, o ex-governador Fernando Pimentel não colaborou adequadamente e o governador Romeu Zema teve que conhecer qual era a real situação do Estado, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, apenas após assumir o governo, sentar-se à cadeira e isso prejudicou muito o trabalho, pois isso atrasou todo o planejamento e fez ser necessário rever algumas metas, rever algumas possibilidades. Além desse imenso desafio de apenas conhecer a realidade do Estado após tomar posse, a realidade em si foi um desafio ainda maior, porque a realidade recebida pelo governador foi um Estado falido. Minas Gerais foi entregue à nova gestão com dívidas já vencidas de 28 bilhões de reais. Isso significa servidor sem 13º salário, significa fornecedores de itens essenciais, como medicamentos, sem receber há muito tempo, com ameaça imediata, grave e presente de interrupção de serviços públicos essenciais. E ao mesmo tempo em que tinha que planejar como fazer o Estado funcionar com base nas dívidas antigas, o governador ainda foi surpreendido por um orçamento que não se traduz na realidade, por um orçamento que infelizmente ele é só no papel, porque a cada mês Minas Gerais encontra um déficit superior a um bilhão de reais. E esse déficit faz com que a cada mês o governador tenha que decidir quais contas pagar e quais fornecedores vão ter que levar o cano, sabendo que a cada fornecedor que leva o cano é risco de novo serviço para parar. E enquanto tinha que planejar o Estado com todas essas dificuldades, o governador ainda foi surpreendido por um desafio ainda maior, que foi o desastre acontecido em Brumadinho, que virou de cabeça para baixo todas as prioridades, que virou de cabeça para baixo todos os planos, que exigiu atenção imediata e intensa e que foi atendido. Em meio ao caos, em meio à tragédia, as nossas forças de ação do Estado deram resposta pronta para a necessidade da população e se tornaram referência em todo o país. Mais do que isso, como demonstra a recente missão humanitária para Moçambique, se tornaram referência em todo o mundo. O nosso serviço hoje, de busca, de salvamento, de atendimento a catástrofes, é uma referência mundial. E o Estado, entre desastres, financeiros ou humanos, conseguiu chegar até esses 100 dias com grandes realizações. E é delas que eu gostaria de falar e, com um sorriso no rosto, apontar para o futuro e saber que a gente tem dias melhores para vir. A primeira grande realização do governador, invisível, por assim dizer, foi manter em funcionamento os serviços essenciais do Estado. Ao assumir, o SAMU estava sob riscos de fechamento e interrupção, porque estava sem receber desde setembro. Mas o governador conseguiu manter o SAMU em funcionamento. E isso não vira notícia na imprensa, porque, obviamente, ninguém noticia um serviço continuar. Mas, certamente, foi uma das maiores vitórias da gestão. E, além do SAMU continuar em funcionamento, ele ainda conseguiu manter farmácias funcionando, postos de saúde funcionando, o serviço de saúde, com todas as suas dificuldades e alguns passos para trás, funcionando e atender a população que tanto precisa. Na área de educação, havia um risco muito severo das aulas não retornarem na data adequada, porque o Estado também tinha dívidas com as escolas. O Estado também tinha dívidas com os municípios para atendimento da área de educação. O Estado tinha turmas e mais turmas sem designação completa de professores e horários. E, por incrível que pareça, tinha outras 300 turmas absolutamente designadas em professores e horários, mas que não tinham alunos. O caos era completo na área de educação. E, ainda assim, as aulas voltaram no prazo adequado. Ainda assim, nossos alunos voltaram a aprender. Ainda assim, as escolas estão funcionando e, ainda assim, a gente vê um futuro melhor para essa geração, para que os índices do IDEB que elas vão receber e a instrução que elas vão receber, seja muito melhor do que as gerações passadas receberam. Além dessa importante conquista invisível de manter o Estado em funcionamento, o governo teve outras importantes conquistas. E a mais notável delas foi a celebração do acordo com a Associação Mineira de Municípios para quitação dos débitos do Estado com as nossas cidades. Esse débito totaliza 7 bilhões de reais. E é um absurdo o que ele tem existido. Porque, ao longo dos últimos anos, os governos passados, aliás, o governo passado, utilizou-se de dinheiro que pertence aos municípios para tentar pagar suas contas e não conseguiu pagar todas elas. E esse dinheiro fez muita falta para os nossos prefeitos, que também passaram a atrasar salários e que passaram a suspender alguns serviços essenciais, deixando a sua população desassistida. Pois o governador celebrou um acordo com a AMM para quitar toda a dívida, porque reconhece que ela é do Estado e que a gente não pode empurrar problema nenhum sobre o rótulo de que isso é da gestão anterior e se excusar a resolvê-los. Precisamos enfrentar e resolver todos os problemas do Estado. E a celebração do acordo com a Associação Mineira de Municípios dá mostra clara que o compromisso da gestão Romeu Zema é em resolver os problemas de Minas Gerais, jamais em empurrar a sujeira para baixo do tapete. Esse acordo realizado vai comprometer, certamente, a capacidade de investimento e a capacidade de realização de sua gestão. Mas eu tenho certeza que o acordo em si já é uma realização da gestão, que o acordo em si já é um investimento no futuro de Minas. E que, com certeza, ele vai ser honrado, ele vai ser cumprido e Minas Gerais vai ser melhor ao final disso. E para realizar tudo isso e, principalmente, para enfrentar os desafios que ainda virão ao longo do mandato, é necessário que a gente tenha uma parceria, uma parceria muito forte entre governo e Assembleia, entre o governo e nós, representantes de toda a população e crivo através do qual terá que passar cada política pública para ser mantida, para ser suspensa, para ser ampliada. Pois é aqui que os debates acontecem. E é bom que seja assim. Em que, pese o governador ter apenas três parlamentares do partido dele na Assembleia, o fato é que nunca se viu uma Assembleia tão determinada a colaborar com o governo, a ser parceiro e a ser amiga. Ineditamente, nós temos três blocos parlamentares subscrevendo a maioria, significando 61 deputados que se veem, de alguma maneira, como parceiros desse governo na transformação que Minas precisa. E devo ser justo, inclusive entre os parlamentares que compõem o bloco de oposição, que, obviamente, não subscreve a maioria, a gente está encontrando diálogo, a gente está encontrando um debate de ideias, a gente está encontrando vontade de fazer as coisas serem melhor. E é a partir dessa vontade de fazer as coisas serem melhor, de construirmos juntos soluções para Minas Gerais, que eu tenho certeza que a Assembleia, nesse momento em que Minas mais precisa, vai dar a resposta ágil, célebre e eficiente que deu no momento em que assumimos o nosso mandato e demos uma resposta para a questão da mineração, uma resposta para a questão das barragens. Pois está nessa casa aguardando, no momento, designação de relator aqui em plenário e aguardando discussão rica e profunda com todos os parlamentares a reforma administrativa. Já é tempo da gente colocar a reforma na hora do dia, já é tempo da gente finalizar as conversas e a gente finalizar as negociações em torno dela, para a gente poder, finalmente, aprová-la e permitir ao governador ter o Estado, a maneira que ele deseja na gestão, para que ele possa perseguir as metas que vão certamente melhorar a vida de todos nós. E é importante que, enquanto fazemos essa discussão, enquanto encerramos essa página da reforma administrativa, a gente não perca de vista uma reforma mais importante que se aproxima no horizonte, que é a renegociação da dívida ou o ajuste fiscal. Pois essa nova reforma, digamos, a reforma fiscal do Estado, é ela quem vai viabilizar que, num futuro próximo, que, nos próximos quatro anos, a gente não termine numa situação de beco sem saída, no qual há dinheiro para pagar o professor, mas não há dinheiro para pagar sequer a luz elétrica da escola. Pois Minas Gerais caminha para esse abismo, Minas Gerais caminha para essa situação, Minas Gerais caminha para viver esses dias terríveis, em que 100% da nossa arrecadação estará comprometida com folha de pagamentos. E esse dia não está longe. Esse dia está num horizonte de quatro anos. E isso significa que qualquer serviço de saúde vai ter que ser interrompido, porque não haverá dinheiro para mantê-lo na sua estrutura mais básica. Significa que os serviços de educação ficarão sucateados, porque não haverá dinheiro para mantê-los na estrutura mais básica. A única resposta possível é a gente ter a consciência da urgência do momento e termos entre nós um diálogo sério, um diálogo que estabeleça prioridades para o Estado, um diálogo que nos permita fazer as economias necessárias. Não para que fique sobrando um caminhão de dinheiro ao final. A gente não está vivendo esse momento. Que a gente faça as economias necessárias simplesmente para que a gente consiga pagar a conta ao final. Pagar a conta da saúde, pagar a conta da educação, pagar a conta da segurança, e que a gente não dê um cheque sem fundos para a nossa população. Então, eu tenho certeza que a Assembleia será parceira nesse momento, como será parceira em vários outros momentos difíceis que teremos ao longo dos próximos quatro anos. Porque é com o diálogo que a gente vai resolver os problemas do Estado. E o governo quer esse diálogo. O governo quer as ideias que vão vir daqui. Porque o governo quer parceiros na solução. E a solução depende de todos nós. Foram 100 dias muito difíceis até o momento, mas dos quais tenho muito orgulho. E tenho muita esperança para os próximos. Que venha os próximos 100. Que venha os próximos quatro anos. E que venha o futuro para Minas. Muito obrigado. Próximo inscrito, delegado, doutor Eli Grilo. Deputado, doutor Eli Grilo. Delegado Eli Grilo. Sr. Presidente, deputado Cristiano, colegas deputados, ontem eu ouvi o deputado Dalmo Ribeiro, me parece, fazer um comentário sobre a questão das estradas em Minas Gerais. E lá na minha região, eu já disse aqui sobre algumas delas, eu fiz até um apanhado daquilo que está insuportável, intransitável na nossa região. E são todas rodovias mineiras, do Estado de Minas Gerais. Nós temos um pedaço que falta para terminar, que nós chamamos do estradão, que é um pedaço que liga 262 até a cidade de Perdizes, que precisa ser feito 12 quilômetros. Não tem cabimento, foram feitos 12 quilômetros, eram 14, passaram-se quatro anos no governo do Pimentel, não foi feito nem um metro e continua lá os 12 quilômetros que precisam ser terminados. Então, esse é o que nós chamamos ali de estradão. São 12 quilômetros de, não é recapiamento nem nada, é terminar, pavimentação. Mas a parte da base para a pavimentação já foi confeccionada. Nós temos um pedaço de Iraí de Minas até Nova Ponte, que também talvez seja um dos piores que eu já vi. Não passa, as pessoas ficam colocadas em risco permanente. Por quê? Porque os carros têm que sair dos buracos e vão de frente com os veículos que estão vindo. E isso está inconstante lá. Nós estamos colocando as vidas das pessoas em risco. Esse pedaço são 35 quilômetros que fica entre Iraí de Minas e Nova Ponte, que o governo precisa nos ajudar. Nós temos um pedaço que é de Uberaba, a Volta Grande, é onde divide com São Paulo e entra para o Estado de São Paulo. São também 35 quilômetros que precisam ser recapiados. Foi feito um tapa-buraco, mas isso é paliativo e adianta muito pouco. Lá precisa de recapiamento. E eu já estive conversando com o pessoal do DR e eles entendem essa necessidade. Existe até uma possibilidade de fazer em baixo custo lá. Não é muito alto de fazer um recapiamento não tão pesado que sustente grandes caminhões. Mas lá não pode ser assim. Por quê? Porque lá é caminhões e mais caminhões das empresas, das usinas que tem lá na região. Então, precisa ser feito o recapiamento. Porque, do contrário, vai continuar passando só os caminhões e os carros pequenos não têm condição de enfrentar aquela estrada. Nós temos um pedaço de 16 quilômetros que é da 427 até Água Cumprida. Pequeno município de Água Cumprida, que eu sou cidadão honorário, fui delegado de polícia lá por 10 anos, são 16 quilômetros. Também fez um tapa-buraco. Até tentaram fazer, muito bem feito. Mas o que precisa é do recapiamento. Senão, daqui uns dias, a cidade está isolada das demais municípios mineiros. Então, nós estamos brigando por isso também. O prefeito de lá, muito bem, fez um vídeo apelando pela situação. foi feito o tapa-buraco, a operação tapa-buraco, mas só isso não adianta. Dá para ir tolerando, dá para ir aceitando, mas precisa ser feito realmente o recapiamento nessa estrada. É da Capelinha do Barreiro, que é um distrito de Uberaba, um bairro, até Conceição das Alagoas, foi feita a pavimentação, em parte, não acho que numa parceria com a usina Volta Grande, eu não tenho muita certeza, e falta ainda, parece que 12 quilômetros para terminar, que também já está com a base pronta e precisa ser confeccionada essa pavimentação. E que as pessoas estão lá em dificuldade para transitar, têm que dar volta porque não têm condições de andar, estrada, chuva é barro, secou é poeira. Então, fica complicado para as pessoas que trafegam naquele setor. A questão da pavimentação do Estradão, eu já disse, é um local também de interesse do senhor governador, que é de Araxá, então, eu acho que ele precisa de nos ajudar. O governador, eu já disse aqui, o Estado está difícil, está, deputado, ele casou com a viúva, casou, mas ele sabia que essa viúva tinha filhos, e os filhos quem são? São essas estradas, é a saúde, é a educação, e ele se comprometeu em cuidar dessa meninada. Então, está aí, o governador precisa colocar a situação em dia no Estado. Nós sabemos, os deputados têm feito a sua parte para ajudar, mas chegou a hora do governador também fazer a parte dele e nos ajudar nessa questão. são estradas que levam alimentos, que levam suprimentos, que trafegam estudantes. Tem um trecho de perdizes, e olha por que a gente não sabe disso, tem um trecho de perdizes até o rio Quebranzol, que é administrado pelo DER de Araxá. Esse trecho está bom, dá para trafegar tranquilamente, mas o trecho que pertence a patrocínios, que começa no Quebranzol e vai até a cidade de patrocínio, não tem jeito de andar. E os estudantes que trafegam todos os dias naquele pedaço colocam suas vidas em riscos, porque os veículos vêm desviando dos buracos e acabam colidindo frontalmente. Então, nós precisamos preservar a vida das pessoas e consertar a estrada, arrumar as estradas, preservar as vidas das pessoas. E nós queremos fazer isso até que, na hora que começar a ter acidentes com vítimas fatais, o governo vai entender que ele precisa ajudar aquela região do Triângulo Sul e pedaço do Alto Paranaíba. Doutor Eligrilo, nosso delegado e deputado estadual, parabenizar o senhor pelas palavras, colocações de quem está vendo de perto o problema e está recebendo essa demanda dos seus eleitores, mas, acima de tudo, de cidadãos mineiros, nessa questão das estradas. Eu quero aproveitar, eu pedi aqui esse aparte justamente na fala do senhor pelo fato de ser um entendedor da segurança pública como outros que nós temos aqui na casa. Hoje, o povo mineiro acordou assustado com uma matéria divulgada no jornal O Tempo em que diz Governo do Estado acabará com a escola em tempo integral para a maioria dos mineiros ou na maioria das escolas. Não me lembro muito bem qual era o título da matéria, mas certo é que essa matéria trouxe para a gente um alerta muito grande. Nós estamos à beira de uma tragédia aqui em Minas Gerais. Primeiro, o governo suspendeu o concurso da Polícia Militar a convocação que acontecia agora em janeiro. Depois, o governo não apresenta qualquer planejamento ou programação para a convocação dos policiais civis que já estão prontos, estão aptos para assumir o cargo e o senhor, inclusive, vem lutando muito por isso. Mas por que que nessa questão da escola integral eu faço aqui um alerta e isso é muito sério? Nós estamos falando de mais de 100 mil alunos que serão impactados pelo fim da escola em tempo integral nessas escolas. Olha, eu não sei qual é a estratégia que o governo do Estado está utilizando, mas nós estamos na contramão do que o Brasil vem pregando e os países de primeiro mundo vêm fazendo ao longo dos anos. Nós sabemos que hoje o perfil do pai e da mãe é um perfil diferente de outros anos. O pai e a mãe trabalham e o filho tem que ter uma escola para aprender uma profissão e para não ficar ocioso e ser presa fácil para o criminoso. O senhor sabe muito bem disso, doutor. Com esse anúncio do governo tem que ficar um alerta para essa Assembleia Legislativa e esse assunto tem que ser debatido e a Assembleia tem que enfrentar essa situação. É inadmissível que Minas Gerais, um Estado de tamanha importância, esteja anunciando que a escola em tempo integral vai acabar em grande parte dos municípios. Esse é um assunto que nós devemos lutar, dialogar e, é claro, mostrar para o governo do Estado que ele está assumindo o risco de matar o caráter das nossas crianças e adolescentes que muitas das vezes é formado através de uma boa educação lá na escola em tempo integral. Estamos acabando com a escola em tempo integral e entregando os nossos jovens para o crime. Criança e adolescente ocioso na rua é um risco que o governo de Minas está assumindo. Obrigado, viu, doutor? Ô, deputado, não era... A minha fala era um outro tema, mas eu estou mais ou menos como o Coronel Sandro. Quando fala em segurança pública, liga meu alerta. É, meu start acontece. Na verdade, é o seguinte, o fim da escola em tempo integral é você colocar na rua essas crianças, adolescentes que vão ficar por aí. Eu costumava e eu costumo dizer o seguinte, seja um pai para o seu filho antes que um traficante o adote. Hoje, o pai e a mãe trabalham, coitado, e esse orçamento familiar precisa disso. E as crianças, os adolescentes ficam sozinhos em casa. Se não tiver uma escola para abrigá-los em tempo integral, eles vão estar na rua. E esses jovens, nós vamos ter o risco de quê? De amanhã, nós temos que enfrentá-los diante da criminalidade. Então, quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, eu já disse isso aqui, e naquele ano, o presidente da República disse que o Brasil ia experimentar o declínio dos homicídios, e realmente conseguiu. Naquele ano de 2003, nós tivemos 34 mil assassinatos. Esse ano de 2018 foi para 65 mil. Então, não houve isso. Mas também não houve as políticas sociais que deveriam acontecer. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa naquela época que o que mais iria ajudar o futuro deste país era a educação, ensino profissionalizante, era a educação em tempo integral, e era o esporte e lazer. Nada disso houve de investimentos, o investimento triplicou na educação, mas parece que o investimento foi errado, porque a educação nossa desceu para a Tocontelada. Porque eu conheço alunos, a minha esposa estudou a vida inteira escola pública médica, mas escola pública do passado, deputado, era diferente da que nós temos hoje. Os professores são ótimos, são abdenegados, estão ajudando, mas ele não consegue disciplinar mais o aluno. Então, isso precisa, eu vejo às vezes os comentários aqui, aluno precisa ter disciplina, todos nós precisamos de ter disciplina na nossa vida, quem não tem disciplina não vai a lugar nenhum, pode ser criança, pode ser adulto, hoje eu disse a respeito do estatuto da baixar a maioridade penal para 16 anos. Olha, a questão da maioridade penal para 16 anos, ela é uma coisa que não precisa nem ser discutida, basta você ir lá na legislação e falar o seguinte, menor de idade, 16, 15 anos, praticou homicídio, latrocínio, sequestro, todo tipo de crime violento e contra a vida, responde no modo do adulto, é só isso, não precisa ficar preocupado de baixar, porque muitas vezes você vai pegar um menor que praticou um crime pequeno e se você baixar a maioridade penal você vai jogar ele na cadeia com os adultos e ele ainda é uma criança ou um adolescente que não está bem assimilado com o crime, agora se o cara está matando independente da idade que ele tem já é profissional, aí pode colocar ele junto com os bandidos de verdade porque ele vai ensinar mais, então essa questão da segurança, do ensino em tempo integral é uma ajuda muito grande para combater a violência lá na frente, eu sempre disse isso, você tem toda a razão, nós deputados temos que nos preocupar com isso e quem tem mais conhecimento que são os professores como vocês levar isso ao governo mostrar a ele que ele está errado que está navegando contra a corredeira a corredeira você não faz isso a canoa não sobe contra a maré então precisa mostrar para ele que o ensino em tempo integral o ensino profissionalizante são fatores preponderantes para diminuir a criminalidade para diminuir a violência lá na frente tá bom? muito obrigado pela parte seu presidente declara encerrado o meu tempo muito bem próximo inscrito deputado sargento rodrigues na sua ausência deputado doutor jant freire boa tarde senhor presidente boa tarde deputadas e deputados aqui presentes nessa reunião boa tarde servidores dessa casa boa tarde público que nos assiste telespectadores da TV Assembleia você que está em casa e liga a televisão ou neste horário ou em outro horário para ver a TV Assembleia é esperado que você veja um bom debate independente das questões do contraditório a gente espera um bom debate acabo de sair agora estamos desde amanhã numa audiência belíssima na comissão de educação presidida pela companheira Beatriz que tratava sobre esse assunto que eu vi que alguns companheiros trouxeram para cá também educação integral quero parabenizar a comissão apesar como disse a Beatriz que faltou muitas respostas a gente dar ao povo aos professores aos estudantes aos pais a nossa Minas Gerais no final a deputada Beatriz fez uma colocação muito importante e que eu quero deputada se me permite replicar aqui já é praxe a gente ver passar governo e entrar governo e as pessoas na hora de fazer um debate colocar a culpa em outro governo e na sua fala deputado eu estava pensando realmente se nós formos fazer o discurso de começar a colocar os problemas que é do governo passado eu acho que não só a comissão de educação mas todas as comissões nós vamos ter que estar convocando convidando os secretários das respectivas pastas a vir aqui na hora que a gente for debater a questão da agricultura familiar vamos convocar o deputado da pasta da agricultura familiar do governo passado pra vir aqui dizer a importância de manter a secretaria do desenvolvimento agrário na hora que a gente for debater a questão da saúde vamos convocar o secretário passado pra dialogar como ele recebeu o rombo que recebeu na questão da saúde e por aí vai eu estou dizendo isso meus companheiros e companheiras porque é muito importante a gente não negar a política é muito importante é muito importante a gente valorizar a política esse é o grande ambiente de debate e se nós começarmos nós mesmos achar que não é nesse campo que a gente chega a um atendimento que muitas vezes pra conseguir o aplauso eu tenho que falar mal da política e do político nós não vamos chegar a lugar algum e na questão da de várias políticas públicas e nesse que nós estamos debatendo aqui na questão da escola de tempo integral da educação de tempo integral desde a semana passada eu comecei a receber de vários professores pais alunos de todo o estado mas principalmente do Jequitiõe e do Mucuri o questionamento o porquê de não ter iniciado ainda e a gente recebe essa notícia hoje o jornal o tempo ontem me parece o jornal o tempo hoje trouxe essa reportagem de sairmos aí de mais de mil e seiscentos escolas para quinhentos e trazendo aí segunda reportagem vão perder o emprego por volta de nove mil professores e é importante a gente lembrar que isso é manter renda na cidade também mas alguns preferem ficar no discurso pequeno e vazio simplesmente da questão da alimentação e que se fossem lá as nossas crianças simplesmente deputado cleito para se alimentar se fossem na escola para se alimentar ainda assim só sabe a dor do que é a fome quem passou alguns falaram da questão de não ter que não é um problema da escola os pais não ter onde deixar seus filhos só sabe a dor o jovem a criança que não teve onde ficar quando o pai e a mãe teve que sair para trabalhar a questão é bem maior e mais ampla e eu convido todos os 77 deputados a gente fazer coro por isso se o programa é importante independente se ele foi criado pelo PSDB pelo PT se o programa é importante as políticas públicas tem que continuar e é essa função de cada governo deputado Elismar passar o Estado o país melhor do que recebeu é essa é importante e aí a gente lembra e eu ouvi também em relação a educação que nos últimos anos e eu não sei de onde eles tiram dados que nos últimos anos a educação do país vem deteriorando se nós levarmos em conta os últimos três anos é verdade nos últimos dois anos um pouco aí é verdade mas se pegarmos aí o que houve de avanço nas políticas públicas voltadas para a educação e tantas outras áreas mas nós estamos tratando de educação nesse país de 2003 para cá é inegável é inegável seja eu de qual partido for é inegável a criação de institutos federais do ProUni do Ciência Sem Fronteira ver tantos jovens jovens de comunidades quilombolas jovens negros frequentaram a universidade os institutos federais eu venho de uma região que recebeu três institutos federais que recebeu uma universidade federal então isso é inegável então eu convoco os companheiros e companheiras a nós somarmos força para não só debater mas para procurar recursos no que diz respeito à escola de tempo integral o deputado Desmar gostaria de uma parte ou posso eu já estava aguardando para falar aqui a parte ao deputado Gustavo Santana mas antecipo parabenizando vossa excelência e dizendo também que fiquei estarecido com a notícia de hoje do jornal Tempo quero repercutir também que trouxe a informação que o governo pretende a encerrar o programa escola em tempo integral que vai atingir aí mais da metade de mil e seiscentas escolas cento e onze mil alunos nove mil professores e a cada dia a gente fica mais perplexo que nessa casa não só os deputados que sejam independentes oposição ou até mesmo os deputados que apoiam o governo estão assustados com as informações o governador Zema foi teve uma votação consagradora no estado lá na região do triângulo muitos municípios ele teve noventa e cinco por cento dos votos noventa por cento dos votos então o eleitor enxergou no Zema a liderança assim um competente gestor privado para gerir os serviços públicos e não para extinguir os serviços públicos a expectativa que foi criada é que ele fosse de maneira competente gerir o estado e os serviços públicos e as notícias são das piores fechamento das escolas em tempo integral aí demissão dos setecentos vigilantes que cuidam da segurança das escolas superintendências hospitais extinção das bolsas de iniciação científica da FAPEMIG que deixaram os reitores muito preocupados também fechamento da UAI do Barro Preto e outras podem ser fechadas também que o atendimento ao cidadão as unidades de atendimento integrado as comunidades terapêuticas também a comissão muito preocupada aqui com retrocessos na política antidrogas e por aí vai né então o que é população e o eleitor que votou no Zena que confiou nele esperava não a extinção dos serviços mas sim o aperfeiçoamento a correção a melhora na qualidade no atendimento mais saúde mais educação mais segurança né sem falar na agenda de privatizações semig copasa o que já ficou comprovado em outros estados aumentou o valor da tarifa né piorou a qualidade dos serviços gerou aí cobranças abusivas e isso ocorre no mundo inteiro onde tem privatização desse serviço de energia elétrica saneamento estão numa mobilização no sentido de retomar esses serviços para o estado porque é um caos então é lamentável eu quero também somar a todos aí infelizmente estão querendo implementar o estado mínimo mesmo onde você extingue os serviços públicos extingue aquilo que é mais essencial à população principalmente o trabalhador população mais carente que precisa de serviços públicos mas continuam cobrando seus impostos continuam cobrando a maior carga tributária do país e sacrificando no povo trabalhador então repito aqui a população carente não pode pagar a conta dessa crise e eu quero deixar também a minha crítica aqui e que a gente vai resistir no sentido de apelar ao governador que desista dessa ideia que mantenha o programa de escola em tempo integral é isso obrigado obrigado deputado Elismal deputado combatente aguerrido sempre aí em defesa do povo deputado nessa linha eu sempre digo o Estado eu sou um dos defensores que o Estado esteja mais presente na vida das pessoas tem aqueles que defendem que seja iniciativa privada eu acho que o Estado ainda está pouco presente na vida das pessoas e tem que ser assim e está aí chegando a 100 dias 100 dias é uma data interessante para a gente avaliar que nós deputados possamos avaliar o nosso mandato que nesse caso ainda tem 100 dias esse novo mandato mas que o governo do Estado faça essa avaliação também e que a população também faça a contrapartida avaliação também de como foi e a nível de governo federal também e aí a gente se sente envergonhado independente do candidato que nós votamos ou não acho que todos nós brasileiros nos sentimos envergonhados e parece que foi hoje saiu num jornal que nesses 100 dias primeiro 100 dias do governo da presidência da república até agora não foi aprovado nenhum projeto do presidente na câmara dos deputados deputado André eu fiquei procurando os projetos nesses quatro primeiros meses do presidente da república e o que que a gente acha se a gente for procurar mês de janeiro um grande projeto meninos usa azul meninas usa rosa foi o que foi debatido no mês de janeiro enquanto isso a reforma da previdência o desmonte da previdência andando chegou até a ministra de exerce que viu Jesus num pé de goiaba fico pensando se era de goiaba rosa ou não mês de fevereiro qual era o grande projeto que tomava conta das redes comunicação que nossas crianças deveriam cantar o hino nacional aprenderam cantar o hino nacional esse foi o grande debate enquanto isso a reforma da previdência o desmonte porque reforma é transformar algo em melhor andando mês de março a grande discussão que tentaram envolver os brasileiros era comemorar o golpe militar enquanto isso a reforma o desmonte da previdência andando mês de abril o grande projeto que o governo federal apresenta deputada leninha ao povo brasileiro é o fim do horário de verão enquanto isso o desmonte da previdência andando naquela casa então eu chamaria atenção para isso não sei qual vai ser o próximo grande projeto desse presidente que aí se instalou mas com certeza algo vai estar caminhando na câmara dos deputados para tirar direito do povo que mais precisa deputada doutor Jean completar isso seu relatório farto de colaborações do governo federal para os nossos brasileiros eu estou aqui com a notícia do estadão e vou complementar aqui uma boa que saiu ontem deputadas aí ligadas na educação e preocupadas com o futuro queremos uma garotada que comece a não se interessar por política queremos uma sociedade que não se importe com política que se sinta incapaz de fazer discussões tão sérias como as que a gente fez hoje de manhã aqui da educação integral é isso é a proposta do nosso presidente então só para poder complementar e fazer coro que realmente em 100 dias de governo dá para a gente perceber quais são realmente as intenções do governo que está hoje posto no Brasil ou seja nesse mês enviou dois grandes projetos então muito obrigado senhores deputados e deputadas aqui presentes muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Jean próximo inscrito deputado Betão na sua ausência deputado Gustavo Santana presidente senhoras e senhores deputados deputados deputado público da TV assembleia que eu venho subir aqui minha fala hoje não vai ser demorada mas quando a gente vê a proposta de encerramento de escola integral proposta de encerramento da escola de saúde pública essa que é um exemplo não só para Minas mas para o Brasil quando a gente vê falar de cortes para a segurança pública do nosso estado quando a gente vê a não nomeação de concurso público de polícia militar polícia civil do nosso estado quando vem a proposta que a boa parte da reforma administrativa que está sendo discutida nessa casa não está olhando uma gestão pensando no povo mineiro e hoje de manhã quando recebo pelo jornal o tempo a renomeação não que eu sou contra a contratação de gente não é isso mas no momento que se discute crise financeira no momento que se discute cortes em todas as áreas principalmente para a prestação do serviço público você vê falando agora que desde janeiro do levantamento pelo jornal o tempo alguns funcionários que vão ganhar mais de 50 mil reais por mês 602 funcionários recolocados com salários acima de 14 mil e 500 reais por mês 30 funcionários acima de 50 33 assessores acima de 40 mil por mês essa para mim não é uma gestão nova de governar não para mim deveria sim ter discutido mais nessa casa estamos no momento que precisamos sim fazer uma realização dos nossos cursos reavaliar o que precisa ser cortado que coisas tem que cortar mas não podemos deixar o cidadão de bem que já é sofrido com perdas de escola integral colocando os meninos no meio da rua como bem falado aqui pelo nosso delegado cortes nos exemplos que temos onde querem acabar com algumas partes da secretaria unindo com as outras como a secretaria de meio ambiente a própria secretaria de educação que a gente sabe que isso aí vai trazer moralidade e burocracia para a nossa gestão pública de poder servir aos nossos mineiros concedo a parte aí a deputada Elismar obrigado deputado eu quero reiterar aqui o que eu disse que é importante utilizar esse espaço para que a gente possa repercutir para quem nos acompanha em casa depois pelas redes sociais enfim fazer essa resistência repito aqui novamente deputado governador Romeu Zema foi eleito de maneira consagradora e se despertou uma expectativa aí muito grande de mudança em toda toda a sociedade mineira em muitos municípios lá do triângulo ele teve mais de 90 95% dos votos e as pessoas enxergaram nele um gestor privado competente para poder não gerir os negócios privados mas para gerir o estado gerir a coisa pública o orçamento é público ele é do povo e para gerir competentemente os serviços públicos e não para extinguir os serviços públicos a população paga seus impostos e eles devem ser devolvidos através de serviços públicos de qualidade não para privatizar a CEMIG e Copasa que vai precarizar ainda mais o serviço que é ruim não para aumentar ainda mais a tarifa porque é o que ocorreu em todos os estados onde houve essa privatização Rio de Janeiro em 2013 foi o último teve elevação da tarifa cobranças indevidas nós já temos esses exemplos no mundo todo está fracassando esse modelo o estado está retomando ali os serviços que haviam sido privatizados saneamento energia elétrica enfim então repito aqui a população não quer a extinção dos serviços públicos ela quer que se há problemas o desejo é que seja corrigido aperfeiçoado melhorado mais saúde mais educação mais segurança é lamentável essa notícia do jornal Tempo de que o programa de escola em tempo integral vai ser extinto em mais da metade de 1.600 escolas pelo que eu já acompanhei aqui vai funcionar só em 500 escolas ou seja mais de 1.100 escolas os meninos vão estar na rua sem serem atendidas pelo programa vai impactar com certeza cerca de 200 mil alunos nesse caso 10 mil professores não temos exatamente esses números mas é uma coisa desastrosa isso não é reforma administrativa você faz reforma administrativa sim para reduzir despesas enxugar a máquina para melhorar a qualidade do atendimento à população você não faz reforma administrativa para simplesmente acabar com o atendimento e ainda mais a população que mais necessita desse serviço que é a população carente que necessita ser melhor atendido na saúde na educação na segurança já falei aqui além da escola em tempo integral que o governo quer encerrar o programa quer demitir também mais de cerca de 700 vigilantes que fazem segurança inclusive nas escolas encerrar as bolsas de iniciação científica da Fapemig tem muitas pesquisas sendo feitas lá inclusive na área de combate a dengue no estado que está sofrendo uma epidemia gravíssima a escola de saúde pública também a UAI unidade de atendimento integrado possibilidade de fechamento da mesma forma as comunidades terapêuticas não retrocesso na área de política antidrogas enfim deixar aqui é a minha lamentação a minha indignação e eu espero que o governo possa rever rever essa posição ter uma melhor relação com a assembleia essa aqui é a casa do povo e nós vamos levantar a voz em defesa do povo que mais precisa que nós temos que dignificar e honrar cada voto de confiança que nós recebemos e a palavra dada lá na campanha eleitoral tem que ser cumprida o governador não foi eleito para dizer uma coisa e fazer outra a população espera dele que o estado melhore que ele chegue até as comunidades carentes que precisam de melhor atendimento em todas as áreas os deputados que estão assustados todos os 77 posso dizer a cada dia uma nova notícia de fechamento de um serviço de um atendimento de um programa de cancelamento de uma política então isso é grave é lamentável e eu espero que haja aí uma revisão nisso parabéns deputado ao que tinha obrigado deputado a parte agora deputado André Quintal deputado Gustavo Santana parabenizá-lo pelo pronunciamento tive oportunidade de em parte acompanhar a audiência pública realizada pela comissão de educação com a nossa presidenta Beatriz Serqueira e também reiterar aqui a nossa indignação nosso posicionamento contrário ao fechamento a extinção da escola em tempo integral por todos os motivos pelas questões pedagógicas pelas questões sociais pela importância nesse momento do país de valorizarmos a educação de valorizarmos o protagonismo juvenil de valorizarmos a recuperação de projetos e autoestima de crianças e jovens vai na contramão da história essa medida é um governo que está se especializando em cortes a cada dia um corte corta a bolsa da FAPEMIG quer fechar o centro mineiro de resíduos dos catadores corta a escola em tempo integral quer fechar a escola de saúde pública já retirou vigilantes das escolas hoje no dia em que o governo completa 100 dias essa notícia tenebrosa do fim da escola em tempo integral para 80 mil estudantes vejo aqui o plenário majoritariamente deputados do bloco de oposição os próprios deputados e deputadas da base de governo não estão aqui porque é indefensável essa medida são indefensáveis as iniciativas do governo Zema a cada dia uma notícia ruim quem lê o artigo do governador hoje sobre os 100 dias é uma carta de intenções é uma espécie de programa de governo que ele apresentou vou fazer isso vou fazer aqui o que ele está fazendo mesmo é isso acaba com a escola em tempo integral uma reforma administrativa que economiza pouco e desorganiza o serviço público e ontem na antivéspera ele anuncia a privatização da CEMIG imagine aos 100 dias de governo um dia ele fala da intenção que passa pela assembleia tem que ser aprovado aqui tem que ter referendo depois mas quer privatizar a CEMIG no outro dia 80 mil jovens e crianças prejudicados com o fim da escola em tempo integral então vossa excelência está de parabéns e é por isso que o nosso bloco de oposição está aqui presente democracia e luta para denunciar e estar ao lado dos atingidos pelo governo Zema com certeza deputado André é por isso que eu subi hoje no dia de hoje que eu entendo que a reforma administrativa é sim enxugar a máquina pública mas nos erros nos gastos que estão errados de ser usado e não acabar com o serviço público de qualidade que o povo mineiro precisa e merece estarei aqui sim para cobrar com a cabeça erguida e posso falar isso pois no segundo turno o apoiei acreditando que poderia fazer uma gestão boa mas não é acabar com o serviço público para Minas Gerais que estarei aqui calado essa voz não vai parar estarei cobrando sim e tenho certeza que meus pares e os que pensam em Minas Gerais estão lá comigo nessa defesa dessa bandeira um grande abraço a todos a parte deputado tem três minutos a parte deputado Léo Portela obrigado deputado Gustavo Santana vossa excelência sempre muito combativo apresentando de maneira íntegra e lúcida as questões do estado é importante salientar presidente a nossa preocupação e a nossa indignação com o posicionamento do governador Romeu Zema ao encerrar a escola em tempo integral parece que o governador ainda não tem a noção clara de como as coisas funcionam no estado ele não sabe que criancinhas dependem dessa escola para sobreviver ele certamente não sabe deputado Gustavo Santana que as criancinhas precisam tomar café na escola as criancinhas precisam lanchar na escola quando o governador encerra essa ação do estado esse programa do estado o governador está encerrando também uma expectativa de vida das crianças porque de onde essas crianças tirarão seu alimento elas não tem condição o governador Zema está apresentando algum programa que garanta alimentação digna alimentação decente para essas crianças que depende ali do convívio da comunidade escolar de maneira nenhuma é o corte de gastos indiscriminados sem a menor noção de como funciona o estado com frieza com uma alma que não tem o menor compadecimento dos pobres daqueles que necessitam das crianças de minas gerais não podemos aceitar calados não podemos aceitar que as criancinhas paguem o preço da falta de alma da insensibilidade e da incompetência de uma gestão do governo de minas gerais obrigado deputado nada sempre as ordens e concordo em suas palavras deputado leoportela que administrar um governo de estado não é administrar uma empresa temos que olhar para os que mais precisam e essa casa tem que bater para que o serviço continue funcionando e melhorando cada vez mais a qualidade muito bem próximo inscrito deputado Ulisses Gomes que desmorar de sete minutos para sua fala presidente caro amigo deputado Cristiano Silveira senhoras deputadas senhoras deputados assessoria presente público que nos acompanha pela TV Assembleia pelos demais canais de comunicação da Assembleia presidente até respirei fundo porque tive a paciência de estar ouvindo alguns os primeiros palavras aqui hoje sobre os 100 dias do governo do atual governador Zema e é ruim a gente ter que iniciar nesse sentido porque já desde a semana passada a gente vem debatendo isso ontem nosso líder André Quintão publicou um artigo nesse sentido fez aqui uma fala nesse sentido mas no sentido em especial da responsabilidade que o momento impõe a cada um de nós e muito me surpreendeu por isso esse início respirando fundo quando eu vi aqui o deputado do Novo seguindo a mesma linha obviamente seus líderes o nacional o Amoedo e o governador Zema e de forma muito triste eu vou falar aqui mentindo para a sociedade porque não tem outra palavra não é omitindo informação não é deixando de falar algo é mentindo e querendo vender algo que não é real eu fiquei abismado de assistir aqui e é visual por exemplo quando a gente ouve ele falar aqui que a base do governo tem 61 deputados eu estou vendo aqui 61 deputados da base a Câmara que puder mostrar toda a oposição a parte da oposição nossa saiu aqui agora porque tem comissão mas participamos todo o tempo aqui questionando colocando mas a base não está presente a base não está defendendo a base não está votando porque não tem base eu acho que não é problema falar isso dialogar com a verdade vai contribuir com o processo de construção que Minas precisa e que ao contrário que eles estão colocando aí sim o parlamento está disposto porque nós temos dialogado com os líderes da casa com o presidente da casa nas comissões e a vontade sim dos deputados é uma só que o nobre excelência o governador Romeu Zema desça do palanque está faltando isso governador descer do palanque e discutir Minas Gerais na carne viver o que o povo está vivendo não adianta visitar por mais que seja importante uma comunidade distante que ele faz mas não pode ser do jeito que ele faz porque o que ele faz ele pega o avião desce no aeroporto pega o carro do lado e filma dentro do carro é isso que ele está fazendo o novo deputado Creitinho é isso que o governador está fazendo para de mentir para a sociedade eu acompanhei uma publicação aqui do líder maior dele que é o presidente nacional do partido novo é a nova forma de fazer política que eles vendem uma nova forma de mentir para a sociedade martela 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 põe a todo momento uma imagem e faz aquela imagem querer mostrar que ela é verdade o na página do João Amoedo publicou ontem na página oficial dele com apenas 100 dias do novo governo ele marca bem o novo governo em Minas Gerais liderado por Romeu Zema muito já foi feito redução de 22 secretarias para 12 não votou a reforma administrativa como é que reduziu ah mas ele já juntou algumas secretarias primeiro que ele pegou o governo com 20 secretarias já está mentindo que não são 22 são 20 ah deputado mas é muito pequeno mas vamos olhando do pequeno as grandes coisas que tem que a gente vai somando o pacote de mentira que a gente vende para a sociedade e vai deixando cada vez mais o cidadão descrente desmotivado o próprio presidente da república falando que os adolescentes os jovens não tem que envolver com a política ou seja você vai criando a cultura de distanciamento da política e não faz aquilo que é mais importante no momento de crise transparência participação diálogo e um aprofundamento da democracia você não afasta da democracia na crise é a partir dela trazendo a sociedade com transparência com o debate que nós vamos enfrentar esse momento desafiador da política brasileira da cultura que nós estamos vivendo e da situação econômica de Minas Gerais mas como meu tempo está curto em função do tempo aqui eu vou acelerar o que que fala o João Amoedo porque eu vou falar o que que fala o João Amoedo o que que fala o governador e o que que falou aqui o representante do Novo que a gente vai ver a mesma linha que querem vender para a sociedade então o João Amoedo já começa com números equivocados não são 20 secretarias 22 para 12 na verdade são 20 para 14 porque ele na proposta de reforma que nós vamos votar alguns órgãos ele está dando status de secretaria então nós vamos para 14 secretarias então há uma diferença muito grande em falar 22 para 12 quando são 20 para 14 então há um número significativo aí o João Amoedo fala assim venda de avião da frota de estado porque o governador vendeu um mas continua usando outros aviões então fica fazendo marketing em cima de uma coisa falando que não vai ter privilégio e eu já disse aqui semana passada acho que o governador tem que usar em muitos momentos ele vai precisar usar ele não consegue rodar o estado para, desce do palanque para de fazer graça com a sociedade que vai é importante cortar gastos nós temos que viver uma mudança constante isso faz parte da vida da gente e na política mais ainda e no momento político mais ainda nós estamos vivendo isso o João Amoedo vai e fala o primeiro governador de Minas não morou no palácio mas falou que não usaria o palácio quando precisou esconder ele usou o palácio e mesmo assim mantém a estrutura do palácio está pagando lá os funcionários do palácio ele falou que ia vender registro ele começou a colocar as contas do governo em dia com salários e repassos das prefeituras em dia mentira começou agora mas ele não reconhece e estão fazendo um barulho danado um papel importante que o governador fez foi acordo com os prefeitos mas por que não reconhece o que ele fez em janeiro está devendo janeiro ele não recebeu e sabe quanto tem caixa hoje 31 de janeiro no extrato 31 de março no extrato do governo mais de 4 bilhões de reais em caixa e atrasou e está atrasando muita coisa fechou o acordo com a vale de ressarcimento dos estados dos municípios atingidos por Brumadinho o desafio enorme do estado estava quebrado aparelhado e abandonado o estado aparelhado eu vou falar o estado aparelhado apesar do parcelamento saiu no tempo de hoje Minas Gerais cria cargos comissionados alguns cargos escolhidos pela atual administração são mais de 600 cargos com valores que chegam a casa de 50 mil reais foi o governador Zema que nomeou e o Amoedo está fazendo campanha para o Zema a nível nacional dizendo exatamente o contrário tem como me dar o Amoedo a entender o que é Minas Gerais o que está acontecendo em Minas Gerais e aí a gente começa a cruzar as informações dessas não vou dizer regularidades mas dessas contradições e para encerrar seu presidente queria aqui fazer um quadro de comparação que eu tentei resumir aqui diante de tanta coisa que a gente tem que falar vamos imaginar o Zema da campanha o Zema candidato e o Zema governador o Zema da campanha o Zema candidato dizia o seguinte vou romper com a velha política sabe o que o Zema governador fez? nomeou quadros a maioria do PSDB que tomou conta do governo eu não tenho problema em ter boas lideranças do PSDB e nomear o que não dá é ele mentir para a sociedade o Zema candidato o Zema na campanha dizia assim não ceder cargos a membros do meu partido nomeou prefissionalmente membro do novo inclusive com irregularidade grave de gente que foi candidato presidente da Prodengi que não podia ser nomeado está nomeado nós estamos fazendo essa representação no Ministério Público que tem irregularidade nesse processo o Zema candidato dizia vou cortar 80% dos cargos como mencionado ele cortou sabe quanta moeda 10% o Zema candidato disse o seguinte primeiro escalão sem salários estão todos recebendo salário e alguns ainda nomeados em cargos para receber o dobro do salário o Zema candidato para encerrar dizia o seguinte não vou usar avião está usando várias vezes é legítimo usar tem que usar tem que parar é de mentir para a sociedade segurança é prioridade ele dizia na campanha o Zema candidato sabe o que ele fez? adiou o concurso de 1500 policiais no estado vou transformar o palácio em museu não fez isso ainda vou priorizar a educação ele cortou segurança das escolas ele está cortando para uma economia de 30 milhões por mês sabe o que ele está cortando? o que nós estamos debatendo aqui hoje a escola integral no estado então é essa comparação que contradiz muito o que o Amoedo fala a nível nacional para a população brasileira se assim ele está acreditando que está falando o que muda muito é o artigo que o governador anunciou que Minas Gerais está uma tranquilidade ele está dormindo melhor de quando ele governava quando ele controlava as empresas deles e muda infelizmente muito daquilo que o representante do partido novo disse aqui anteriormente dizendo da situação da base de 61 deputados que Minas está nos trios certos sem reconhecer a real realidade da relação política dos programas e dos serviços públicos em Minas Gerais que o governo novo o governo supostamente novo do Zema está oferecendo na Minas Gerais temos que acabar com essa contradição com essa demagogia e vou além com essa hipocrisia desça do palanque governador vamos discutir Minas Gerais o nosso bloco o nosso partido tem a responsabilidade depois de governar Minas pela situação que nós pegamos conhecedores da situação de Minas de procurar um caminho realmente novo mas verdadeiro para Minas Gerais desgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência foi aprovada conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno requerimento número 749 de 2019 da comissão de administração pública publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações do deputado professor Irineu renunciando a vaga de membro efetivo da comissão de desenvolvimento econômico do deputado Cássio Soares líder do bloco liberdade e progresso informando que abre mão em favor do bloco São Minas Gerais de uma vaga de membro efetivo na comissão de desenvolvimento econômico ciente publicos do deputado Gustavo Valadares líder do bloco São Minas Gerais indicando o deputado Fábio Avelar como membro efetivo na vaga do deputado professor Irineu e o deputado Betinho Pinto Coelho como membro suplente na vaga do deputado Fábio Avelar de Oliveira na referida comissão ciente desígnio nas comissões as comissões permanentes comunico apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de Minas e Energia reunião ordinária de 4 do 4 de 2019 comissão de administração pública de agropecuária de desenvolvimento econômico de esporte de transportes reuniões ordinárias de 9 do 4 de 2019 comissões de assuntos municipais de educação e de fiscalização financeira reuniões ordinárias de 10 do 4 de 2019 e comissão de segurança pública reunião extraordinária em 10 do 4 de 2019 ciente publicos requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 348 de 2019 do deputado Duarte Bechir solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 4.354 de 2017 que se encontra anexado ao projeto de lei 2.400 de 2015 requerimentos ordinários números 349 e 351 de 2019 do deputado Douglas Melo solicitando respectivamente a retirada de tramitação dos projetos de leis números 2.923 e 2.195 de 2015 que aguardam aparecer em comissão e do projeto de lei número 2.703 de 2015 cujo parecer pela inconstitucionalidade aguarda inclusão em ordem do dia e requerimento ordinário número 352 de 2019 do deputado Carlos Henrique solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 4.912 de 2018 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 204 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenajar o sindicato de servidores públicos municipais de Belo Horizonte Sindibel pelos 30 anos de sua fundação a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 347 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 5.377 de 2018 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno questão de ordem solicitada pela deputada Beatriz Serqueira presidente não sei por onde eu começo porque primeiro vou te dar boa tarde então vou começar por aí eu não sei o que a gente vai dizer a 80 mil famílias que viram seu direito à educação de tempo integral ser retirado por uma notícia de jornal eu não sei o que nós vamos dizer para mais de 9 mil trabalhadores em educação que estão perdendo seus postos de trabalho em função também da redução do programa de escola de tempo integral e eu esperava um processo de mais gente preocupada com isso porque nós estamos falando de 80 mil famílias nós estamos falando de 9 mil trabalhadores em educação como se na educação tivesse gente sobrando a ponto de nós estarmos ou demitindo ou não contratando como é o caso do programa de escola de tempo integral me espantou profundamente a posição do governo hoje durante a audiência que trouxe um debate que vinculava a questão da escola de tempo integral exclusivamente ao processo da alimentação escolar responsabilizando o governo passado por não ter feito os repasses devidos e portanto por esse motivo não tem dinheiro para continuar o programa na modalidade em que ele se encontrava até dezembro de 2018 então quero esclarecer às pessoas que essa fala não corresponde à realidade porque a alimentação escolar é um programa nacional as pessoas na audiência pública de agora na comissão de educação cristiano ficaram com medo de querer discutir o MEC eu percebi isso tudo é local tudo é local se eu abrir mão disso ou daquilo eu consigo ter uma educação de tempo integral o MEC tem um programa nacional de alimentação escolar o MEC tinha programa nacional de infraestrutura nas escolas estaduais e municipais o MEC tinha programa de formação de profissionais da educação é o MEC que destina o dinheiro para alimentação escolar em Minas Gerais há anos desde governos passados nós reivindicamos programas próprios de alimentação escolar por parte do governo do estado a partir de 2012 secretário de estado de educação época proibiu os professores de comerem na escola alegando que o dinheiro que vinha do governo federal era exclusivamente para os alunos e aí em 2015 nós conquistamos uma alteração na legislação e um acréscimo pelo governo do estado para que a professora pudesse comer na escola a mesma merenda dos meninos porque sequer usar o gás da cozinha da escola era permitido para esquentar a marmita que a professora estava levando de casa nós inclusive tivemos casos de professores que desmaiavam pelo enorme tempo sem comer e pela proibição de alimentar na escola durante esse período aí eles misturaram tudo e agora a discussão na imprensa a discussão hoje na comissão de educação é que a escola de tempo integral como programa tem que ser reduzido porque o governo do estado não tem recursos para alimentação escolar como uma suposta herança do governo anterior o governo federal se não repassa tem que repassar recursos do programa mais educação ou da modalidade mais novo mais educação que o governo federal começou a fazer alterações o fato é que a justificativa para finalizar porque você está de 111 mil para 30 mil e é tirando quase 10 mil profissionais da rede estadual é uma finalização de programa a justificativa de alimentação escolar é ultrajante é humilhante e é indignante você dizer para essas famílias que elas não terão um programa de escola de tempo integral porque a alimentação escolar não será fornecida sendo que é um programa federal é preciso que o governo do estado se coloque como governo do estado de Minas Gerais e se não chega o recurso da alimentação escolar informação de que nós não temos porque nós acompanhamos os dados em relação ao programa nacional de alimentação escolar a secretária tem que discutir isso com o MEC não é vir aqui em uma audiência pública e através dos meios de comunicação fazer o quase encerramento de um programa que é importante é importante para as crianças de vulnerabilidade social mas é importante como um direito à educação o plano nacional de educação estabelece isso o plano estadual de educação estabelece isso e de repente nós lidamos todos os dias com fechamento de programas com cortes com mais cortes com mais cortes não vai ter educação pública se nós continuarmos no caminho que está sendo trilhado em relação ao governo do estado porque todo dia tem um corte daqui a pouco nós estamos com 70 alunos em sala de aula daqui a pouco nós estamos com condições ainda mais difíceis de lecionar do que aquelas que nós já nos encontramos então meu pela ordem é para protestar sai muito insatisfeita de uma audiência pública que era para debater um assunto na sua completude e se restringiu ao debate sobre alimentação escolar com dados que não foram fornecidos porque em 2018 o Ministério da Educação tanto no programa Mais Educação quanto no programa de Ensino Médio Integral encaminhou os recursos para Minas Gerais e este ano nós não temos nenhuma informação de que esse MEC nessa confusão toda em que ele se encontra se negou a fornecer recursos de alimentação escolar para a continuidade do programa então muita coisa precisa ser explicada e fundamentalmente as mais de 80 mil famílias que perdem o direito da continuidade ao programa de escola de tempo integral eu só espero que a gente consiga sair só da indignação e da solidariedade nós precisamos construir aqui no parlamento mecanismos que garantam políticas públicas porque se depender do governo do estado a gente está em liquidação e para finalizar esse balanço apresentado dizendo que o governo do estado fez acordo com a Vale me envergonha profundamente porque quando o Zema vai negociar com a Vale ele está dando as costas para os atingidos pelo crime da mineradora nós temos um governo que conversa mais com a mineradora do que com a população atingida isso é um problema que a gente já dizia mas ter no balanço de 100 dias que o governo fez um acordo com a Vale quem foi escutado para o governo fazer um acordo com a Vale o governador devia ser representante da população e não representante das mineradoras a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de manhã dia 11 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião e aí e aí Obrigado.